No teu olhar Desperta, na lucidez do meu sonhar Despertou-se o desejo de querer e amar Quero viver, cultivando o nosso amor No jardim, sem cansar Viver, celebrando o nosso amor Contigo, cantando, bailando Quero viver, cultivando o nosso amor No jardim, pra florescer Viver, celebrando o nosso amor Contigo, cantando, bailando Farei de tudo por você Atento aos teus desejos Dar-te em todo o meu Só pra te ver feliz Com todo o carinho cuidarei Do teu coração O que mais quero na vida É amar você Se é que estou a sonhar, é realidade Me deixe só, sem me despertar Na lucidez do meu sonhar Despertou-se o desejo de querer e amar Quero viver, cultivando o nosso amor No jardim, sem cansar Viver, celebrando o nosso amor Contigo, cantando, bailando Quero viver, comenta, cantando, bailando Quero viver, cultivando o nosso amor Contigo, cantando, bailando Quero viver, cultivando o nosso amor No jardim, pra florescer Viver, celebrando o nosso amor Contigo, cantando, bailando Contigo, cantando, bailando Se é que estou a sonhar Em realidade, me deixe só Sem me despertar Na lucidez do meu sonhar Despertou-se o desejo de querer te amar Quero viver cultivando o nosso amor No jardim, sem cansar Viver celebrando o nosso amor Contigo, cantando, bailando Quero viver cultivando o nosso amor No jardim, pra florescer Viver celebrando o nosso amor Contigo, cantando, bailando Contigo, cantando, bailando Contigo, cantando, bailando Bailando, contigo, cantando, bailando Bailando, contigo, cantando, bailando Contigo, cantando, bailando Contigo, cantando, bailando Contigo, cantando, bailando